Pois é, pessoal. E o Lula teve seu primeiro fracasso diplomático já na primeira viagem dele ao exterior, né? Chegou cantando muito de galo lá na Argentina porque tava na turminha dele lá, né? O pessoal do Alberto Fernandes e todo mundo do Foro de São Paulo, tudo dentro de casa. Quando chegou no Uruguai, que o cara não é nem assim de extrema direita, não é nada assim, é mais um PSDB da vida, o Lacalipou, mas já não é da turma do Foro de São Paulo, né? O Lula já tomou uma chapuletada ali, já recebeu um não pela cara e saiu até meio tonto com o cara falando pô, e aí, e o silêncio da esquerda sobre as ditaduras na América Latina? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Tim Tarkovsky, Rica Games e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Enfim, o Lula então, ele foi pra Argentina primeiro, lá na Argentina tranquilo. Roberto Fernandes tá quebrado, tá dependendo do Lula pra tudo, então foi tratado igual um rei o Lula lá, né? Deixaram o Lula falar as besteiras todas lá. Quando ele foi em seguida por Uruguai, e era uma visita muito mais importante do que da Argentina, por quê? Qual que é o pano de fundo disso? O Uruguai já tem há algum tempo discordâncias com o Mercosul. O Mercosul é um bloco extremamente fechado, extremamente protecionista, que reflete o que são os países aqui na América Latina, né? O Brasil é extremamente protecionista, a Argentina também, e o Uruguai não tá afim de afundar junto com esse peso morto do socialismo latino-americano. Como eu falei, o Lacalipo, ele não chega a ser de extrema-direita, não é um cara, assim, super conservador e coisa e tal, mas ele não é do Foro de São Paulo. É uma galera ali da centro-direita ali, talvez um PSDB, né? PSDB já é centro-esquerda, né? Mas alguém ali um pouquinho mais à direita do centro, né? E daí, o Lula falou lá, aqui na imprensa brasileira, você já sabe, né? A imprensa brasileira virou porta-voz do Lula, né? A assessoria de imprensa do Lula. Só falaram as partes boas do Lula, não porque o Lula fez isso, o Lula fez aquilo. Ninguém falou da lapada que o Lula tomou lá, né? Então, olha só o que ele disse aqui, ó. Aqui, ó. Os presidentes do Uruguai e do Paraguai falaram o que todos os líderes da esquerda têm silenciado, que a CELAC acolhe, sem qualquer reprimenda pública e sem qualquer ação efetiva, as três ditaduras da região, Venezuela, Cuba e Nicarágua. Não pode ser desse jeito, né? Ele fala aqui, ó. Organizações como a CELAC não podem ter o caráter de um clube de amigos ideológicos. É, não pode ser o clubinho do Foro de São Paulo. Ah, se é de esquerda, tudo bem, não interessa se tem ditadura ou não. Se é de direita, mesmo que foi democraticamente eleito, não pode, não sei o que lá, é fascismo, não sei o que lá. Olha só como é que o cara tá acordado, tá vendo o que tá acontecendo, né? Ainda colocou aqui, ó. Assim como nos preocupa o que aconteceu no Peru e no Brasil, ele tá se referindo às tentativas de golpe, né? Também nos preocupa, e esse é o foro onde temos que dizer, o êxodo maciço que vemos na Venezuela. Ou seja, o pessoal do Foro de São Paulo, olha a Venezuela, vocês estão a favor desse pessoal, não pode, né? Então, ou seja, deram um puxão de orelha no Lula muito forte lá. E outra coisa que é muito impressionante também, como eu tô falando pra vocês, essa viagem do Lula ao Uruguai era mais importante do que a Argentina. Por quê? Porque o Uruguai tá querendo vazar do Mercosul e tá fazendo muito bem. Ele tá querendo negociar uma aliança com a China, que seria inviável pelas regras do Mercosul, né? E daí o presidente do Uruguai deixou bastante claro, que vai falar, olha só, eu quero um Mercosul aberto, que os países possam negociar acordos bilaterais fora disso, né? E isso é muito certo. É o que eu falo pra vocês, gente. Riqueza se gera com o comércio, comprando e vendendo coisa. O brasileiro, e eu acho que o latino-americano ainda tem muito essa ideia de riqueza como tesouro, né? Ah, eu vou achar um negócio enterrado no chão, vou ficar rico com aquilo. Riqueza é isso. Não, isso não é riqueza. Isso enriquece uma pessoa. Pra enriquecer a sociedade como um todo, o que vale é comércio, as pessoas trocando uma coisa com a outra, comprando e vendendo o máximo que puder. Isso é o que gera riqueza. E no tempo do país também, isso é verdade. Essa ideia mercantilista de que o país deve proteger a sua indústria pra poder vender produtos de alto valor pro exterior, isso é baboseira. Quanto mais você comprar e vender, mais rápido a sua indústria vai se desenvolver, mais rápido, vai tudo melhorar no seu país. Então, é uma loucura totalmente sem sentido esse protecionismo brasileiro. É assim que enriqueceram a Europa, os Estados Unidos. Ah, mas lá eles têm protecionismo também. Tem, tem protecionismo também. Mas é muito, mas muito menor que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o país é extremamente protecionista. E o Mercosul acabou ficando com essa mesma visão de protecionismo do Brasil, né? Do Brasil e da Argentina também. A Argentina também é muito protecionismo, né? Então, o que que acontece? O Mercosul acabou num lugar que não resolve nada. Pelas regras do Mercosul, os países não conseguem fazer acordos com outros países e aí tem que negociar com o bloco todo, porque foi o que o Lula falou, né? O Lula diz que concorda com a renovação do Mercosul, mas quer um acordo em bloco com a China. Ou seja, o Lula não conseguiu nada. O que ele queria, o Lacari Pou falou que, ó, não, eu quero negociar direto com a China, eu quero o Mercosul aberto. Esquece esse negócio de negociar como um bloco, porque ele sabe. negociar como um bloco não vai passar nada, porque o Brasil não quer passar nada, a Argentina não quer passar nada, então pronto, não vai sair do lugar, né? O Mercosul tá virando um atraso por conta disso. Por conta do Brasil, que agora, nas mãos do Lula, vai voltar a ser protecionista pra caramba, e a Argentina, que também é muito protecionista, né? Enfim, é um absurdo esse tipo de coisa, o pessoal realmente tá falando aqui, é curioso como é que a imprensa não deu essas notícias, não falou isso aqui no Brasil, falou muito pouco disso, né? Você vê aqui na Oeste, a Oeste falou, lógico, né? Mas o G1 não, o G1 falou que não, que ele concordou com o Lula, o Lula concordou com o Lacari Pou, concordou nada, o Lula tá falando que quer negociação com o bloco, o Lacari Pou quer exatamente o contrário, não quer a negociação com um bloco, porque sabe que não vai a lugar nenhum, né? Enfim, tomara que o Lacari Pou saia do Mercosul, o Uruguai saia do Mercosul, porque assim, quem sabe não acaba com esse monstro de uma vez, que não serve pra porcaria nenhuma, já há muito tempo que já podia ter acabado esse troço, quem sabe não vira o tiro de misericórdia nesse monstro, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo. E aí E aí E aí